Vem aqui no meio do mapa que eu te empresto ela. Eu vou tentar, né? Chega aí, chega aí. Eu tô aqui na ponte. Eu vou dar uma camperada aqui. É, eu tô na ponte, tô na ponte. Cadê? Chega aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, pega aí. Pega aí, lixo! Nossa, retardado. Ibecil. Pécia? Não, podia ter um franzinho. E aí, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô aqui com Simone. Simone, fala um oi, Simone. Oi, gente. Fala um oi alemão agora, continuação do último vídeo. Para. Fala oi alemão. Como é que você fala oi? Para, alemão, sim. Eu não sei dar oi, gente. Sério. Ah, então tá bom. Leque, eu dei um varado. Eu tô aqui jogando com a 9A91 já. De por que que eu não tô fazendo oi? Porque eu já tenho oi de 9A91, você sabe a regra do canal aqui. Só que eu vou tomar quicão. Certeza que eu vou tomar quicão, porque eu dei um varado ali no maluco agora. C, é sério. Não tem como te quicar. Não, não sei. É, vamos testar agora. Vamos testar agora. Não é verdade. Verdade, C. Lembrei dessa agora. Lembrei, né? Você que lembrou do bagulho. Caraca. Vou dar a kick em vocês, quem quer. Eu sou apaixonado por essa arma aqui. O problema é que ela é muito OP, né, mano? Essa arma aqui tá muito errada. Você tá ligado que ela tá com um assault rifle, se eu não me engano, aqui, né? E ela não é assault rifle. Ela é uma submarine gama. Olha o tamanho dela, a velocidade dela, velho. Não tem como isso aqui ser um rifle de assalto, meu. Isso aqui é uma arminha... Uma submetralhadora. Aí, Lec. Aí, Lec. Ela é boa? Ah, eu amo. Vem aqui no meio do mapa que eu te empresto ela. Eu vou tentar, né? Chega aí, chega aí. Eu tô aqui na ponte. Eu vou dar uma camperada aqui. Tá, eu tô na ponte. Tô na ponte. Chega aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, pega aí. Pega aí, lixo! Nossa, retardado. Ibecil. Fudei, sério. Eu não tô achando graça. Desculpa, eu também não. Eu também não. Desculpa! Morre, seu lixo. Ó, pega aqui, ó. Vou deixar pra você, ó. Tá, reconciliação. O cara atrás! Pega! O cara atrás, animal! Mata o outro. Cara, primeiro você, depois ele. Você gostou? E agora eu não consegui. Foi boa. Cadê você? Tipo, uns 10 segundos da minha vida. Foi bom pra você? Segundo. Eu vou subir. Pera aí. Calma. Pronto. Cadê você, sim? Eu tô... Sei lá, onde que é isso aqui? Eu tô... Tô aqui. Ah, ótimo. Ainda bem que você tá aí. Tô perto da ponte. Qual? Eu morri. Ah, ô! Se decide! Nossa, mano. Essa arma aqui... Tô na ponte do meio. Tem um cara me matando aqui. Sai, otário. Nossa, você é toda brava, né? Eu tô nervosa mesmo. Não é pessoal, tá? Ai... Ai... Tem uma granada aqui, ó. Metal líquido. Parece que vai explodir. Vai encher o cara de talco, mano. Não sei porquê. Ela é toda branca. Parece que tem talco dentro. Sim, olha aqui! Volta. Oi. Ó. Voltei. Ó, vou deixar... Ah, mano. Eu ia deixar ela escondidinha ali, mas deixa quieto. Tá, eu tô chegando. Ih, morri. Não, agora eu vou jogar sério. Eu fico querendo te emprestar arma e tô morrendo. Não tem problema, não. Quando eu achar, eu pego. Tá bom, meu. Tá bom. Quando você acha, você pega, então. Firmeza, meu? Firmezinha. Ó, sim. Vamos dar continuação aqui ao papo do último vídeo, que aí quem tá assistindo tem que assistir o último vídeo. Sim. Senão eu não vou entender nada. Continua. Ai, desculpas. De onde você arrumou essa arma aí? No chão. Mendiga. Ué, eu queria ver como é que era. Mendiga. Você viu que ela tem umas brisinhas, umas fantasminhas em cima? Sim, muito bonitinho. Eu amo, eu amo. Olha só quem que é o... Vai lá. Vai lá, estrago. Vai lá, estrago. Vai lá, ó. Brisado. Maconhinha. Isso assim é uma maconheira. Mano, rapaziada, eu vou contar a história pra vocês. Eu tava lá na VGS, né? Aí eu trouxe assim. Aí eu não conhecia assim, então a gente fez aquele abraço, aquele abraço de amizade, né? Aquele abraço de prazer em conhecê-lo. Quanto tempo, né? A gente conhece na internet, então, né? Mano, assim, tava com o cabelo, um cheiro de maconha. Mentira! Mano, que... Eu falei aí, assim, onde você tava? Eu não, tava aqui no negócio da Z8. Sim, admite aí pra nós, um tapinha só. Só pra dar um relax. Não, eu não faço isso. Ai, que mentiroso. Você... Nossa, você chegou. Você não faz essas coisas. Você sentiu cheiro. E você falou assim, nossa, que cabelo cheiroso. Ai, que mentiroso. Mentira, você falou sim. Essa senhora é tio louco, mano. Para, nossa. Você tá falando isso, né? Pelo amor de Deus. Nossa, na próxima BGS eu vou filmar tudo, mano. Tudo. Tá bom, mas é bom mesmo. Eu também vou fazer isso. Eu acordo. Essa senhora mete o... Calma, 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 calma. Ó. Aí, tá ali, ó. Pega lá. Cadê você? Eu morri, mano. Você não me viu ali? Pô, eu não vi. Toda cega no bagulho. Pô. Toma seu bosta. Ah, mano. Ai, aí tava ali. Achei isso. Nossa, não. Não, Lec. Não. Calma. Você emociona não, filho. Você emociona não, filho. Ó o Skyper aí. O Skyper tá aqui. O Skyper é menos gente fina. Só que assistiu o último... A gente falou que é da continuidade ao papo do último vídeo e num demo, né? É, então. Então tá bom. Você, mas então, ó. No último vídeo a gente falou que... Você falou que queria ir pra Austrália e tal, né? Isso. Quase que eu não. Mas qual é que é? Você queria, tipo, viajar ou morar mesmo? Não. Viajar. Primeiro viajar. Primeiro, tipo, eu queria viajar, assim, pra vários lugares, sabe? Pra morar... Perus. Eu gosto do Brasil, assim. Incrível que pareça, por mais problemas que tem, tipo, é um lugar que... Ah, mano. Não, mentira. Eu queria não. Papo reto. Mentira. Eu queria não. Você já ia falar. Falou, mano, sério. Sério. Você tá falando sério mesmo? Você vai do Brasil? Ah, eu gosto do Brasil. Eu tenho vontade de morar fora, assim. Tenho vontade de morar fora. Eu gosto do Brasil. Agora é o papo reto mesmo. Eu sei que eu sentiria falta. Mas não tão do país, mas das pessoas. Exato. Porque brasileiro... Brasileiro é tão merda, é tão cara de pau, é tão malandro que chega a ser engraçado, tá ligado? E quando eu falo brasileiro, eu não tô me tirando dessa generalização, não. Eu sou assim também, tá ligado? A gente é assim, querendo ou não. Então, sei lá, mano. Eu ia assistir falta. Eu não sei. Eu ouço muita gente que fala que vai e depois volta pra cá e vê que aqui é uma bosta, tá ligado? Sim. Vê que aqui a vida é cara aqui e tal. E acaba voltando pra lá e fazendo a vida lá. Então, provavelmente a gente não ia aguentar não, velho. É, voltar pra cá e ficar aqui vendo as paradas erradas. Isso é verdade. Quem sai fora, eu acho que, tipo, eu dificilmente volto. Aqui, você quer dar um rolê, por exemplo. Suponhamos que tem uma praça perto da sua casa. Você quer ficar com seus amigos lá, tocando violão, tomando uma coca. Aqui você não pode, tá ligado? Porque ou você vai apanhar da polícia, ou o nego vai roubar até a sua alma, mano. Bandido rouba até tudo, tá ligado? Aqui você não pode... É um país que você não pode ter umas coisas. A gente teve o lançamento do iPhone 6 aí. Você acha que eu seria louco o suficiente de comprar um iPhone 6, mano? E ficar aqui no Brasil, moscando, tá ligado? Se eu tivesse um iPhone 6 aqui, eu ia comprar um iPhone 6, uma Desert Eagle já. Uma caixa, assim, cheia de munição. É, tô sério. É embaçado aqui, mano. É muito osso aqui. Você não pode... Se você for ver nossas casas... Aí, é... Seu é casa ou é AP? Você é AP, né? AP. Então, é até um pouco mais tranquilo. Mas também, você acha que é uma segurança, mas direto você vê uns arrastões em AP, né? Aqui, sério, tipo, aqui do lado, esses dias teve assalto. Dentro. Aí, ó. Os caras entraram, não sei como. Aí, que é embaçado. Você pensa que você tá no apartamento ali e tal, num condomínio, você acha que tá seguro e não tá. Aqui, mano, se você for ver, aqui onde eu moro é casa mesmo, normal, portão. Então, ó, em casa tem... Antes de chegar no meu portão, na minha casa, assim, na minha porta, tem, tipo, dois ou três, deixa eu pensar aqui, dois portões, tá ligado? Olha que... E tem que ficar... Você passa e já tranca tudo, tá ligado? A gente não tem... A gente vive meio que nem pássaro aqui, mano. Então, acho que eu não voltaria por causa disso, pela questão de segurança. Até porque já roubaram minha casa três vezes. Nossa! Não sei se eu falei isso em vídeo já, mas pode ser um tema pra um vídeo. Não, sei lá, você nunca me falou. Pode ser um vídeo pra depois e depois eu explico isso aí. Mas roubaram minha casa três vezes e hoje eu sou o maior cabreiro. Tipo, rola um barulho aqui em casa e já sai com facão, tá ligado? Aham. É embaçado, mano. Então, eu vazaria mais por essa questão de segurança. Rapazes, estamos chegando no final do vídeo. Jair, favoritos, inscreva no canal pra acompanhar o trabalho. Seja bom, velho. Dá um tchauzão. Tchau, gente. É isso aí. Segue a gente nas redes sociais, tá tudo na descrição. E é nóis. Nóis. Nossa, eu joguei brincando. E olha o fragzinho. Que coisa linda, meu. Joguei mó bosta.